Eu estou fazendo a renovação radical das fileiras, que o clima está atípico, choveu hoje inesperadamente, não está tão frio, e eu vou fazer a renovação radical para a minha reserva estratégica para julho e agosto, que é quando o bicho pega aqui e fica tudo seco. Então assim, eu vou mostrar como é que está e como é que vai ficar. Essa foi a reserva que eu fiz, acabou crescendo bem mais do que o esperado. Estou já tratando dos bichos, elas estão presas, eu quero que elas engordem para já entrar na gestação com a saúde muito boa. Então bem alto, 2,5 e tal. Aí vai saindo, aqui saiu, pastaram aqui já, rocei tudo, vou esperar brotar novamente para amarrar aqui mais adiante, daqui uns dois meses. Aqui também passou, rocei, começaram a pastar aqui, estão roçando. Então vai sair disso aqui, essa floresta que vocês estão vendo, para ficar assim. O que vai ficar em pé aqui? Guandu e cana. E o que tiver no chão, a gente vai deixando, mas assim, o que cresceu mesmo, essa floresta que vocês estão vendo, Guandu e cana fica e o resto sai. Eu vou gravando o processo para vocês darem uma olhada. Guandu e cana.